Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. Aqui está o nosso querido economicão, que foi quem teve a ideia de fazer essa playlist. Diga lá, economicão! Olhar ao micro! Aqui o economicão! Raposinho, qual é a boa de hoje? Jogando pro raposinho, né? Olha, tem dias que você está com preguiça e não quer nem se envolver nos assuntos. Beleza, vamos deixar pro raposo então essa daí. Diga aí, meu amigo raposo. E aí, galera, economicão! Hoje temos que encontrar a curva de oferta a partir da função custo. Legal, raposinho. Questão interessante. É meio que esperado que o examinador cobre isso dos alunos. Vamos então à questão de hoje. A questão da Vunéssima, prefeitura de Sorocaba, em São Paulo, cargo economista no 2022. A função custo de uma empresa competitiva é dada por CT, custo total, e meio de Q ao quadrado, onde CT é o custo total e Q é a quantidade produzida. A função oferta dessa empresa é o Q. Portanto, é uma questão positiva. Nosso alvo é encontrar a alternativa correta. Vamos então resolver. Curva de oferta da empresa. Conforme enunciado, temos a função custo total, meio de Q ao quadrado. O custo marginal pode ser obtido derivando da função custo total em relação a Q. Então, custo marginal derivado do custo total em relação a Q, isso vai dar quanto? Vai dar Q, que é meio de Q ao quadrado. O 2 desce e multiplica o meio e fica sendo 1. Q ao quadrado diminui o expoente em 1, que é custo marginal igual a Q. A curva de oferta inversa, P em função de Q, no curto prazo da firma, é igual à curva de custo marginal. Ou dito em outras palavras, o custo marginal da empresa competitiva é igual ao preço de mercado. Então, custo marginal é o preço de mercado, logo, Q igual a P. Para vocês verem isso graficamente, aqui você tem a parte da curva de custo marginal acima da curva de custo variável médio, corresponde ao quê? Corresponde à curva de oferta, no caso desse exercício, P igual a Q. Portanto, gabarito letra D de dado, Q igual a P. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, por favor, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu!